Fala aí molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais novidades e mais informações sobre o FIFA 2018. Então se você apoia esses vídeos de informações e de novidades, não esqueça de deixar o gostei porque o seu gostei está sempre me motivando e mostra o que vocês gostam e me apoia trazendo mais vídeos sobre novidades aqui para vocês. Então deixa o seu like e também se inscreve aí no canal porque é só que você vai ficar por dentro de tudo que rola sobre PES e FIFA 2018 que sempre que tiver alguma novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, ficou dois dias sem vídeo, vocês perceberam isso? E realmente estou fazendo esse vídeo um sacrifício porque eu estou muito gripado, se eu falar um pouco errado durante o vídeo eu sinto muito por causa quanto a isso que está me atrapalhando bastante, mas é essa informação que eu vou trazer aqui para vocês hoje do mesmo jeito. Hoje eu vou trazer novidades sobre o FIFA 2018, vou trazer um novo histórico também que já foi confirmado eu também vou esclarecer um rumor que esteve pitando aí nesses últimos dias, nessa última semana sobre os Legends virar ou não para o PS4. Vamos falar aqui sobre isso no vídeo de hoje. Então, vamos que vamos! Como todos nós já sabemos, o IA Play que ocorrerá dia 10 a 12 de junho lá teremos mais informações e provavelmente podemos esperar um novo teaser trailer do FIFA 2018. Lá você pode soltar um crédito de anúncio, né, velho? E pode trazer muitas informações. Então, anotando na sua agenda que dia 10 a 12 de junho ocorrerá esse evento. Lá não falará só sobre o FIFA. Lá também falará sobre o Star Wars, Battlefront 2, o FIFA 18, o Made in the NFL 18, NBA Live 18, o Need for Speed Experience, o The Sims Mobile e o The Sims 4, o Battlefield 1 e os novos conteúdos para o Star Wars, Galaxy of Heroes e Titanfall 2. o Made in the NFL Mobile, NBA Live Mobile e também sobre o FIFA para o Nintendo Switch. Esse evento será muito importante porque lá teremos mais informações e teremos provavelmente o teaser trailer que eu estou muito ansioso para ver como é que está o trabalho da Frostbite nesse novo ano, né? E vamos começar falando sobre um novo estádio que está licenciado. É um estádio bem bonito. É de um time que acabou de se promover para a primeira divisão da Liga Inglesa. O nome do estádio é John Smith's Stadium, ou seja, é o estádio do Huddersfield. É um estádio muito bonito, está passando a tela para vocês algumas imagens dele. Eu tenho certeza que é muito fundamental a liberação desse estádio porque já que o time está se promovendo para a primeira divisão, eu tenho muita certeza que muitas pessoas vão querer fazer modo carreira, até youtubers grandes. Eu tenho certeza disso, que vão querer fazer modo carreira e deixar esse time grande. Já ter o estádio desse time nesse jogo já é um grande avanço, velho, porque realmente se fosse para fazer modo carreira e jogar todas as partidas em casa em um estádio genérico ia ser muito chato, né, velho? Então já a liberação desse estádio mesmo, sendo um time pequeno, eu tenho certeza que foi um passo gigantesco. E essa informação veio direto do blog do Renan Galvani, então se você quer dar uma olhada, está aqui na descrição. Nos últimos dias eu trouxe um vídeo falando sobre uma possível parceria entre EA e Sony. Essa parceria possibilita a utilização e a exclusividade de Legend se transferindo do Xbox para o Playstation, ou seja, essa parceria que tinham todos os anos entre Xbox, ou seja, a Microsoft, e a EA está se acabando. O contrato está se encerrando e provavelmente não será renovado. Então nesse evento que aconteceu, aconteceu um playtest na Alemanha, um dia desses, onde youtubers e jornalistas estiveram testando o FIFA 18. E nesse evento uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que, em vez de estar destacado o logo da Microsoft e do Xbox, que nem é todo ano, esse ano foi diferente e esteve destacado o logo do Playstation 4 Pro. Isso já surgiu dúvidas e um grande rumor que a EA estaria acertando parceria para o Playstation 4. E esse rumor realmente nesses últimos dias se confirmaram, pessoal. O contrato de parceria com a Microsoft está se encerrando nesse ano. Então isso realmente é verdade, que essa parceria entre EA e Sony realmente existe. E a informação que temos foi que a Sony procurou a EA para essa parceria, e essa parceria foi acertada, e não será só apenas ao FIFA, mas todos os jogos futuros da EA. Então você que comprou o Xbox One, e deu preferência ao Xbox One por essa parceria, você realmente quebrou a cara porque isso daí está se encerrando nesse ano. E o que facilitou essa parceria é realmente a quantidade que vende a mais o Playstation 4, porque nós sabemos que é tipo um PES e um FIFA realmente essa disputa. Porque o Playstation 4 está bem na frente, porque está vendendo mais do que o Xbox One. Isso daí já é claro. Então realmente isso não pesou na decisão da EA. E realmente viu que o contrato estava se encerrando com a Microsoft, e a Sony não foi boba, foi lá, foi atrás para tentar arranjar uma parceria, e são duas gigantes, né, velho? E essas duas empresas juntas, realmente será muito forte, e realmente deu certo, e vamos esperar para ver essa novela mais para frente. E essa fonte que o Renan Galvani cita no blog dele, que é que o objetivo da Sony é mostrar que o jogo de futebol se joga no Playstation 4, porque também vemos que a própria Korami também tem parceria com o Playstation 4, dando options files. E agora eu não sei como é que vai andar essas duas empresas rivais, né, porque para mim, EA e Konami são empresas rivais, tendo parceria com a mesma empresa, tipo a Sony. E com o lançamento do Xbox Scorpio, que está para acontecer, a Sony pretende atrair parcerias para que o futuro lançamento do próximo console da Microsoft seja obscuro, ou seja, seja um pouco esquecido. E também se você gosta de jogo de esporte, a EA realmente é a produtora de jogo que mais produz games de esporte. Tem NBA, tem Mayden NFL, tem até jogo de golfe, para vocês terem uma ideia. Então, quando você joga de jogo de esporte, não tem muita dúvida na sua cabeça, né, agora em escolher entre Playstation 4 Pro ou Xbox Scorpion. Com essa parceria nova, aí realmente o Playstation 4 vai vir muito forte, cara. E para os fãs de PES, não fiquem tranquilos que essa parceria entre Konami e Sony realmente vai continuar para o PES 2018, ou seja, as duas empresas, EA e Konami, terão parcerias com a Sony, com o Playstation. E provavelmente pode ser que nos próximos anos, se o FIFA realmente se agigantar e a Sony realmente ver que não está rendendo lucros essa parceria com a Konami, quem sabe pode ser que a Microsoft procure a Konami para aceitar uma parceria, levando, assim, os options files para o Xbox One. Caso alguém ainda esteja em dúvida, essas parcerias com essas produtoras entre Sony, EA e Konami não tem nada a ver com licenças de ligas e campeonatos. Porque realmente, ao meu ver, seria ótimo se essas ligas, ou seja, Champions League e Libertadores, estivessem nos dois games licenciados. Porque realmente tem gente que gosta de FIFA e tem gente que gosta de PES. E realmente isso é o que vai acontecer no futuro, já que essas próprias empresas, ou seja, a UEFA, está vendo que contratos de exclusividade não dá em nada. Porque com o crescimento do esporte, ou seja, dos campeonatos, eles realmente veem que o marketing deles vai ser bem melhor, eles vão ganhar bem mais dinheiro se eles estiverem nos dois games. Então podemos esperar o fim desses contratos de exclusividade, tendo que até o esporte pode virar até um esporte olímpico já nas próximas Olimpíadas. E é de enorme interesse que essas ligas e clubes estejam nos dois games. Beleza pessoal, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Até foi tranquilo, né? Me botando gripado, consegui fazer o vídeo tudo ok. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, também que isso me motiva bastante. Caso você não gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários o porquê que você não gostou. Porque assim eu vou estar tentando melhorar e pra estar agradando você também, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, porque é só que você vai ficar por dentro de todas as informações, de tudo que rola. Passa nas redes sociais aqui na descrição. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima e fala.